Olá, alunas e alunos, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo, um vídeo específico que a professora está fazendo é para o primeiro autoestudo, no autoestudo 1, que está ali intitulado como analisar uma obra. Mas antes da gente iniciar essa discussão sobre esses processos, enfim, os tópicos, a professora gostaria primeiro de comentar que é uma coisa extremamente simples, mas que eu acho que faz muita diferença e é um detalhe muito, muito pequeno e que às vezes a gente esquece, tá? Mas vocês vão reparar que aqui nessa apresentação a professora está fazendo uma apresentação em PDF. Eu já comentei numa webconferência anteriormente com vocês e é algo que eu sempre comento, mas às vezes, né, pode ter passado despercebido em algum momento, enfim, mas é bem interessante que a gente sempre salve os nossos arquivos em PDF, tá? Seja para fazer a postagem na plataforma Moodle, seja para fazer uma apresentação, às vezes, em um determinado congresso, enfim, mas é sempre interessante que vocês salvem no PDF porque ele não sofre uma desformatação, tá? A professora só utiliza a apresentação, por exemplo, em PowerPoint. Claro que, igual eu comentei, né, esse do PDF ele é salvo desde a utilização ali no... quando a gente utiliza o Word ou quando a gente utiliza o PowerPoint ou o Excel, enfim, mas especificamente em apresentações, eu sempre recomendo salvar em PDF. Apenas a única situação em que o momento que a postagem em PowerPoint é necessária é quando a gente vai utilizar de alguns GIFs e a gente precisa dessa movimentação na hora da apresentação, né? Mas fora isso, eu acho que é uma coisa muito simples e que às vezes a gente se esquece, porque quando a gente desformata um trabalho no meio de uma apresentação é sempre um problema, então fica de... eu acho que uma informaçãozinha extra que eu acho extremamente válida para vocês, tá? E, enfim, para que vocês se lembrem disso. Então a gente inicia lá o nosso... de fato o nosso vídeo agora sobre o autoestudo 1 de como analisar uma obra, tá? E daí aqui a gente inicia sempre com o primeiro tópico e que normalmente não é algo corriqueiro, tá? Ali ele diz, né, que se possível tire as primeiras impressões sem interferências externas ou críticas. Eu sempre comento, normalmente quando a gente vai assistir a uma obra, a gente vai visitar o museu, enfim, participar, né, de uma obra, normalmente nós fomos indicados ou nós gostamos já do artista ou existe já um certo desejo, né, um certo ímpeto a ir buscar entender um pouco mais sobre essa obra. Mas é interessante quando a gente não tem, né, todo esse respaldo, todo esse know-how, porque essas primeiras impressões, elas são dadas como um pouco mais íntegras, né? A gente não tem noção de nada, de absolutamente nada do que está vindo em relação à obra. E aí, quando a gente tem essa primeira impressão, a gente vai para o segundo tópico, que é a partir do envolvimento, né, quando a gente se envolve e aí, de fato, segue o fluxo dessas percepções, dessas emoções e essas primeiras impressões, elas são, como eu sempre digo, subjetivas, extremamente subjetivas. Afinal, quem está fazendo uma análise, né, a respeito da obra é o homem e o homem é um ser extremamente subjetivo. E aí, a gente sempre se depara que, às vezes, uma determinada obra, por conta de toda uma construção sócio-histórica, cultural, ela pode representar uma imensa angústia para uma determinada pessoa e, já, às vezes, numa outra análise, ela pode representar uma imensa felicidade, às vezes, um êxtase de felicidade, né? Dentro desse momento, é interessante que você, como, no caso vocês, como estudantes finais, né, já dentro do processo do desenvolvimento da disciplina de arte, é interessante que a gente tenha isso em mente, mas, querendo ou não, é necessário que a gente faça sempre essa avaliação e tente, ao máximo, ser o mais íntegro nesse processo, realmente se envolver, de fato, com essas percepções iniciais. E aí, como eu sempre comento, posteriormente, a gente realmente se embala a analisar de uma maneira técnica, né? E aí, essa questão técnica, para vocês que já possuem uma passagem por disciplinas, pelo interesse, realmente, no mundo artístico, é completamente diferente de uma pessoa que não teve esse contato, né? Então, nesse momento aqui, é o momento que vocês possuem mais respaldo teórico, de vivência mesmo. Então, observar as linhas, os traços, os contornos que são desenvolvidos ao longo da obra, as cores, sombras, ambientação. E depois, eu coloco três pontinhos ali, porque a gente acaba, se divide em diversas facetas, né? Desde as questões mais materiais, às questões técnicas cognitivas mesmo, né? De como foi executado aquilo. Então, é necessário que vocês, nesse momento, principalmente a partir da ideia de analisar uma obra, né? Tenha em mente que é necessário que a gente faça esses delineamentos. Por quê? Para a gente conseguir, realmente, traçar toda essa ideia que, inicialmente, estou tendo contato, né? Que, teoricamente, vocês não viram ainda o que o artista tem a dizer, mas vocês fazerem isso a partir do conhecimento que vocês têm, tá? E daí, a gente passa, então, para o próximo tópico, que depois dessas questões técnicas mais gerais, a gente vai para alguns detalhes. E um dos detalhes que a gente sempre bate na tecla é a questão dos signos e dos simbolismos, né? Então, os signos que estão envolvidos nessa obra. E aí, eu sei que, muitas vezes, a gente se pega imaginando uma obra extremamente visual, né? Pensando em pinturas, especificamente. Infelizmente, há muito disso. Mas, a gente consegue fazer reconhecimento de signos em diversas outras obras, pensando, obviamente, em todas as áreas relacionadas, né? Eu posso pensar isso dentro da dramaturgia, eu posso pensar nos signos a partir das artes plásticas, de maneira geral, dentro do teatro, das performances. Quando a gente vai, principalmente, né? Quando a gente vai fazer uma análise corporal, especificamente numa obra, a gente precisa sempre fazer essa análise dos signos que estão embutidos ali dentro dessa percepção. E aí, possivelmente, quais são esses simbolismos, né? O grande exemplo que a profe dá aqui, que eu acho que é o mais comum e que as pessoas possuem uma identificação imediata, é o desenho da pomba, né? Principalmente em trabalhos que estão focados a uma temática religiosa, né? Afinal, a pomba, dentro desse imaginário ocidentalizado do cristianismo, ele representa o Espírito Santo, né? Mas isso, claro, é abrangente e precisa ser lido de acordo com cada uma das culturas. E aí, mais pra frente, a gente vai pro... Vocês vão perceber que nesse slide anterior, a professora colocou as letras menores e agora a gente vem pros slides com as letras em caixa alta, ou garrafais, né? Por que que eu coloquei essa diferença? Porque a partir de agora são tópicos específicos pra que vocês, como estudantes, como pesquisadores, possam se atentar. Então, no primeiro ponto ali, eu coloquei como um método. Então, entender de fato qual foi o método em que esse artista se debruçou sobre a sua obra, tá? Como foi feito esse método, exatamente? Qual o passo a passo? É interessante que vocês, como pesquisadores, como futuros professores e professoras de arte, tenham em mente que fazer análises de obras é sempre um ponto inicial a se desenvolver novas metodologias, tá? De ensino, de percepção. E aí, essa percepção, ela pode ser o mais abrangente possível, né? Uma percepção cognitiva, uma percepção física, corporal, visual, auditiva, enfim, ela vai, ela abrange, ela é extremamente ampla. Então, vocês pensarem como que foi executado, como é o este método, sabe? Como foi essa execução? Qual o método utilizado? É interessante que vocês partem do princípio de se entender essas obras nesse nível de profundidade de técnica para que possa ajudá-los de uma maneira um pouco mais complexa sobre como realizar essa atuação, não apenas da análise, mas posterior a ela. E daí a gente vem para o próximo tópico, que é a questão do público. Ou seja, qual, para quem que é esse público, né? Eu falo que é sempre um primeiro, quando a gente faz um primeiro refinamento desses resultados, né? Então, por exemplo, é preciso fazer um projeto, que é o caso de vocês, e o meu público vai ser os alunos do quinto ano, por exemplo. E aí você passa a buscar projetos, ideias, enfim, que foram ou não executadas, obras, né, que foram executadas, pensadas para este público. Aí você vem questionando, professora, mas eu não achei nada específico sobre isso, mas eu achei para crianças. Então, já é um alinhamento, certo? Então, a gente está trabalhando com um público próximo. Isso faz muita diferença na hora da pesquisa e no desenvolvimento projetual, porque vocês vão executar, né, na nossa disciplina. Então, pensar no público é uma maneira de vocês refinarem quais são as obras que vocês vão analisar, tá? A mesma medida, ela pode ser utilizada para o que a gente disse aqui anteriormente, né, em relação ao método. Tudo isso fica a critério da seleção do que vocês estão desenvolvendo, e principalmente para quem está os orientando. E aí o último tópico, que provavelmente é o mais importante, e a gente chega na fase, digamos, na fase final, né, que é a questão da mensagem. Neste tópico, gente, da mensagem, é quando a gente realmente se apropria daqueles cartões, enfim, da explicação da obra, da explanação sobre, e aí, a partir disso, eu começo a fazer os delineamentos de aproximações, afastamentos, semelhanças, diferenciações do que foi lido por mim inicialmente, sem ter tido esse contato prévio. E aí, agora, com esse contato, que de fato o artista gostaria de relatar sobre essa sua obra. Esse momento, eu acho bem interessante que seja final, para ver se existe uma proximidade ou não, se houve um afastamento, se teve algo em comum, se a tua percepção, até mesmo a percepção dos teus alunos dentro dessa proposta, se ela foi diferente, se ela não foi. Tudo isso é muito interessante de se pensar, pois é o momento onde a gente compreende de maneira mais profunda, e a cada dia que passa, o entendimento mais profundo do ser humano e da sua subjetividade, né. Porque analisar uma obra tem todas as questões técnicas que estão envolvidas, mas é necessário que a gente entenda realmente qual que é o conceito por trás, quais são as ideias, todo esse background que vai realmente ofertar para nós uma análise um pouco mais sistêmica de todo o ideal que o artista propôs, ok? Bem, pessoal, e daí para finalizar com realmente toda essa ideia para vocês, este vídeo, ele serve, né, obviamente, de base para auxiliá-los dentro do Autoestudo 1, mas também, obviamente, para que vocês possam retomar e fazer o melhoramento do pré-projeto que foi apresentado na disciplina de espaços limiares, e agora, né, a retomada dele na oficina, agora na nossa disciplina de oficina em espaços limiares, né. Dentro desse processo, acho interessante que vocês tenham esse contato com essas obras, ok? A professora deixou algumas obras lá para vocês na plataforma, mas que vocês façam por vocês, tá? Uma análise de obras por vocês, que se aproximem do projeto que vocês possuem em mente, tá? Então, resguardem esse vídeo caso vocês precisem revê-lo novamente lá mais para frente, né, quando estiverem finalizando o projeto de vocês, para que, então, a gente possa realizar a execução lá na nossa, no nosso último tópico da comunidade de prática. E é isso, tá bom, pessoal? Então, um bom estudo, um bom início de estudo para vocês e até a próxima! Música Música Música